Oi, meu povo! Tudo bem, hein? Tutorial de maquiagem de hoje vai ser com passarinhos. Brincadeiras à parte? Tutorial de maquiagem de hoje vai ser com vários lançamentos dos últimos tempos. Não é assim, lançamento do último mês. Não. Os últimos lançamentos vai ser um tudão, assim. Um resumo, digamos assim, dos últimos lançamentos. E óbvio, dos que eu mais gostei, tô mais gostando, né, na verdade, de usar. Porque tivemos muitos lançamentos ultimamente, falando assim, até de marca nacional mesmo. Eu acho que aqui hoje não tem até nada importado, tudo nacional. E eu confesso que eu gostei de muitos, mas eu sou de Veneta, sabe? Tem semana que eu gosto muito de um, tem semana que eu gosto muito de outro. Então, é isso aí, vai ser com meus favoritos, assim, da semana. E eu vou fazer a pele toda com vocês. Eu já só lavei o meu rosto, agora eu vou usar esse tônico da LF Pro. E eu não sei se tá dando pra ouvir, mas tem um passarinho muito louco, muito, muito louco aqui. Mas eu não posso mandar pra passarinho calar a boca, não é mesmo? Que deselegante! Esse tônico da LF Pro, ele diz que é efeito calmante, equilibra o pH da pele e também hidrata. Ele tem um borrifador, então, geralmente, eu gosto de usar ele assim, ó. Borrifando na pele. Se eu sinto que minha pele tá suja, ou então eu quero dar aquela limpeza a mais, aí eu venho com um disco de algodão, borrifo ele no disco de algodão e aplico na pele. Mas, geralmente, eu gosto de usar assim, só borrifando mesmo. Assim que secar, eu vou pro Serum. Eu tô usando muito o Serum da Visela, na verdade, os três. Só que esse aqui que eu tô mais usando, que é o Serum Hydra, que ele hidrata, né, a pele. Já tem vídeo no canal mostrando todos eles, falando um pouquinho mais sobre cada um. Uso também muito aquele com brilho, mas hoje eu vou usar um outro produto com brilho, então eu não quis brigar aí os brilhos. E no Rio, eu usei muito o Oil Control. Acaba que aqui, mesmo fazendo muito calor, principalmente se eu ficar em casa, a oleosidade dá uma controlada. Se eu sair, não. Mas dentro de casa tem que, mais ou menos, dar uma controlada. Mas no Rio, gente, dá mais que é um tempo mais úmido. Nossa, só eu chegar lá, aqui assim, até minha pálpebra fica oleosa. Então eu levei o Oil Control e foi bom, porque realmente vi que ele dá essa controlada na oleosidade. Mas hoje eu vou usar o Hydra, até porque minha pele tá precisando de um pouquinho de hidratação. Então eu venho aqui com ele, ele é bem fininho, maravilhoso. Só lembrando que a gente tem cupom de desconto lá no site da Visela. Coisa de jéssica15, vou deixar aqui embaixo. E falando em Visela, um que eu tô gostando muito também é o Eye Serum. Que é um serum pra região dos olhos. Ele é um hidratante, um hidratante bem levinho pra essa região aqui dos olhos. E ele tem essa esfera aqui, que é geladinha. Nossa, é uma delícia fazer a aplicação com ele. Então eu gosto de vir, ó, aplicando aqui. Vou aplicar dos dois lados. Uso tanto na pré-maquiagem, quanto também na skincare. Confesso que prefiro ele até na skincare do que na pré-maquiagem. Na pré-maquiagem, quando eu vou fazer uma pele muito rebocada, eu acabo preferindo outros cremes aqui pra essa região, que é um pouco mais grossinho. Mas fazendo uma maquiagem mais leve, esse aqui super rola. Porque ele tem uma hidratação na medida certa. Quem sabe, né? Quando dá pra fazer aquele reboco, tem que ter aqueles hidratantes bem porretas. E falando em hidratante, tô gostando muito de usar o hidratante reparador da Salve. Ele é um hidratante bem grossinho. Quando tava aqui em São Paulo bem frio, e aquele tempo bem seco, ele salvou a minha pele. Porque minha pele ficou bem ressecada. E ele é um hidratante que fala que pode aplicar não só no rosto, mas em qualquer parte do seu corpo que tá ressecada. Então eu aplicava no cotovelo, assim. Apliquei ele muito, usei muito, muito, muito. Mas na pré-maquiagem, mesmo quando tá calor, eu gosto dele. Principalmente se eu vou também fazer uma pele mais reboco, sabe? Que precise um pouco mais de hidratação. Só não gosto quando eu sinto que minha pele tá um pouco mais pra mista. Que aí eu sinto que ele pode dar uma hidratada até demais. Vou deixar agora todos os produtos absorverem bem na minha pele. Pra depois vir com o próximo passo. Como primer, eu vou passar esse aqui da Tracta. Esse tem efeito glow, é o bronze. De todos, assim, desses com brilho, é o que eu mais gosto. Eu não tô conseguindo abrir agora, abri. Pela tonalidade dele, sabe? Desse de brilho da própria Tracta. E ele fica lindo na pele. Eu já falei sobre ele com vocês, né? Ele não fica glow beleza. Eu não gosto muito quando é glow beleza, confesso. Eu vou aplicar aqui com o pincel, mas pode ser também com a mão. Esse pincel aqui é um bem antigo do Boticário, tá? Mas é antigão. Mais uma vez, vou deixar esse produto absorver bem aqui na minha pele. Já vou falando com vocês a base que eu vou usar. Que é a base do Boticário. Gente, o que tá acontecendo? A base retinol do Boticário, com FPS 80, diz que tem base com duplo retinol e ácido hialurônico. Já tem vídeo aqui no canal, tá? Sobre ela. Essa aqui é a cor 40. É que acabou que depois surgiram tantas outras coisas que eu acabei não usando mais aqui com vocês, né? Mas é uma base muito boa. Eu continuei usando ela, mas não necessariamente aqui em vídeo. Então, por isso que eu quis trazer ela. E eu vou aplicar ela com a esponjinha da Drid, que também é um lançamento que eu gostei muito. A minha tá levemente imedecida. E eu também gosto muito dela, tanto pra usar ela úmida, quanto seca. Confesso que eu prefiro ela úmida. Seca, não que seja dura, mas prefiro úmida mesmo e pronto. Então, eu vou aplicar essa base aqui. Venho aplicando aos poucos. Venho aqui dando batidinha. Até o corretivo. Hoje eu testei só ele com vocês na pele. Eu já tinha usado em cima de base. Hoje eu testei só ele lá nos stories. E eu senti assim, que ele tem a cobertura bem levinha. Pra quem quer aquela cobertura bem levinha, mas um produto que também vai tratar a sua pele. Você vai gostar. Se não, você não vai gostar. Vai pra outro. Não me diga. Olha a cobertura dela, ó. Também não é uma cobertura pesada. Dando continuidade na maquiagem, vou usar a paleta Essential da LF Pro. Peguei na cor número 2. Também já tem vídeo aqui no canal. Provavelmente, vai ter vídeo de quase todos esses produtos que eu vou mostrar aqui hoje. Então, se quiser saber um pouquinho mais sobre ele. Minha opinião sobre ele. Vou deixar os links aqui embaixo. Então, eu começo aqui com o contorno. Essa paleta, pra quem não conhece, é uma paleta só de produtos cremosos. E eu começo aqui, ó. Fazendo a aplicação. Essa base tá quase mais clara pra minha pele. Por isso que eu tô dando uma pesada a mais aqui no contorno, tá? Depois eu vou esfumar mais. Mas agora eu venho aqui, ó. Com o blush. E aplico na maçãzinha. O blush, ele é bem suave. E agora, um pouco desse iluminador. Gente, eu esqueci de aplicar corretivo. Fala, não me diga! O que que tá acontecendo? O corretivo que eu peguei é o corretivo da Natura Una. Não tinha aqui, na verdade, nenhum, assim, muito mais recente. Que eu não tenho usado também recentemente com vocês. Tem o Radiance da Tracta, que é desde o ano passado. Mas eu falo muito dele. O da Dridge também, eu acabo falando muito dele. Mas esse da Natura, eu acabei não falando tanto, assim, dele. Quer dizer, falei, mas os outros eu falei mais. Esse aqui é na cor médio 24. Fica um pouquinho mais claro. Vou aplicar ele aqui, então. Ele é o corretivo que veio aí no lugar do corretivo aquarela. É praticamente a mesma coisa, tá? Eu achei particularmente. Ele é um corretivo bom. Mas, ao mesmo tempo, ele é um corretivo mais grossinho. Então, vai depender do que que você quer. Tem uma boa cobertura? Tem. Mas eu sei que muita gente reclama, né? Que ele marca, né? Um pouco ali as linhas finas, né? E tudo mais. Mas é porque ele é um pouco mais grossinho, entendeu? Mas é um corretivo muito bom. Eu gosto bastante. A cor ideal dele pra mim é castanho 20. Pra quem guia aí. Mas também já tem vídeo dele. Vou só dar uma retocada aqui, né? Que a pessoa esqueceu. Dessa vez, eu também vou selar essa região, né? Tanto cotor... Cotorno... Cotorno, blush, etc. E eu trouxe a paleta Cocoa. Cocoa. Da Make B. Que é uma paleta muito boa também. É uma paleta, assim, um pouco mais cara. A gente sabe. Mas, assim, nível de importado. Então, assim... Se você quer ela, tem grana. Pode se jogar. Porque é uma paleta muito boa. Vou pegar aqui, ó... Misturar esses dois tons. Pra dar uma selada aqui nesse contorno. Eu vou pegar mais o tom frio do que o outro. Não é nem frio. É meio neutro, na verdade. Iluminador... Eu vou pegar esse aqui. Que ele é um pouco mais vibrante do que o do ladinho. Que é o maior. Olha que lindo que ele é. Ainda vou esfumar tudo isso, tá? Primeiro eu tô dando uma seladinha. Depois eu esfumo. O blush foi um que eu não usei com vocês aqui, se eu não me engano. Que é o Veneza. Da SP Colors. Esse aqui é na cor B. Que eu mostrei pra vocês lá no Instagram. Ele também tem esse tom laranjinha. Vou só tirar um pouco do excesso dele. Porque ele é bem pigmentado. E vou aplicar aqui na minha maçã. Ele é opaco. Fica muito bonito. Falei que ia tirar o excesso. Mas permaneço. Patati, patatá. Antes de selar ele, já vou vir com pó. Vou usar o pó da Drid. Tem vários pós que eu tô gostando muito. Esse aqui é um lançamento, assim, mais ou menos, né? A minha cor dele é a palha. É um pó muito bom. Depois que a gente testa o pó da Petriz, a gente vê que nenhum é tão fino quanto ele. Mas esse aqui é um pó muito bom também. Eu vou aqui primeiro tirar a marcação. Olhar pra cima, tirar a marcação. E eu vou usar essa esponja que também é da Drid. Uma esponja que eu gostei muito. A gente deixa, assim, o dedinho aqui dentro, ó. Pega ali o pó. Aqui, ó. Pega o pó assim. E vem fazendo a aplicação. Ela encaixa direitinho aqui, ó. Desse lado, mesma coisa, tá? Tira a marcação. E aplico aqui o pó. Vou deixar esse pó sentar um pouquinho na minha pele. E volto retirando o excesso. Na real, enquanto o pó está aqui fazendo efeito, eu já vou vim, ó, com essa lapiseira da Tracta. Essa aqui é na cor marrom médio. Quando eu fiz o vídeo mostrando alguns produtos que eu não compraria novamente, eu mostrei essa lapiseira. Só que a da Bruna Tavares. São bem parecidas, tá? Assim, o jeitinho. Aqui o pincelzinho é bem parecido também. A da Bruna é um pouquinho maior. Só que da Bruna, ou fica claro no meu tom de pele, aqui na minha sobrancelha, né, no caso. Ou fica escuro, ou fica cinzentado. Esse daqui, que é a cor marrom médio, ele fica bom pro meu tom de pele. Porque é um tom de marrom, só que um pouco mais frio. Só que ele é marrom, sabe? O da Bruna não tem um tom de marrom, assim, mais clarinho. Que dê pro meu tom de pele, pro meu tom aqui dos pelos e tal. Algumas pessoas poucas ficaram meio chateadas porque eu falei isso. Mas, gente... Uai, vou fazer o quê? Eu não gosto quando minha sobrancelha eu aplico e fica muito escura, nem quando fica muito claro. Eu gosto de deixar da corzinha que ela é, olha só. Tá da cor que ela é. Só que eu vou deixando mais desenhada. Só isso. E a da Bruna eu senti que não tem isso. É uma lapiseira muito boa também. Bem macia. Embora teve gente falando que não gostou por ser macia demais. Mas esse aqui da Tracta, eu senti que eu gostei mais. Principalmente por causa da tonalidade, tá? Eu só continuo não sendo fã daquela do outro lado. Eu prefiro vir, ó, com esse pincelzinho pra esfumar. Agora sim, eu venho retirando o excesso do pó. Movimentos circulares. E olha como já deu uma boa uniformizada no tom do contorno, do blush, que tava bem pigmentado, né? Até colocaria um pouquinho mais de blush, confesso. Então, assim, quando você vier com o pó depois, faz isso antes, tá? Até pode deixar um pouquinho mais pigmentado o contorno, blush e tal. Pra depois, quando vir com pó, dar uma uniformizada. Bruma. Gente, eu estou amando a bruma da Arnina Secret. Vocês já sabem disso, né? Ela é uma bruma muito boa. Ela hidrata a pele na medida certa. É uma bruma suave quando a gente aplica, sabe, o jato dela. Isso pra mim é super importante. Então, eu não teria como deixar de trazer ela aqui. Pé pronta. O que vocês acharam? Nos olhos, eu trouxe aqui três palhetinhas. Pensei em usar as três, fazer uma gambiarrazinha. Uma é a Visage, de tons quentes, da Vult. Nossa, gente, essa palheta é muito linda. Pra quem gosta desses tons aqui, ela é maravilhosa. Trouxe também, também da Vult, né? Da Rica de Marré. Muito boa essa palheta também. As cores são bem coringas, bem neutras, assim. Muito pigmentadas e muito macias, tá? Me surpreendi com ela. E a outra é da Too Faced. Gente, eu estou apaixonada nesta palhetinha aqui. Já tem vídeo aqui no canal sobre ela. E também tem alguns tutoriais, ou um tutorial, não lembro, lá no Instagram. Vou deixar aqui embaixo, tá? Se já tiver saído. E aí, vocês sabem que geralmente eu prefiro usar uma palheta só, olha. No máximo, aí, estourando duas. Mas, como eu queria trazer aqui bastante opções pra vocês, por isso que eu trouxe as três. Vou começar com essa aqui, ó. Esse tonzinho, que ele é bem clarinho. Com o pincel maior. Esse é o set da Livange. Livange, não sei. E vou aplicar ele mais aqui, ó. Acima do meu côncavo. Resolvendo acima a espinha, gente. No meu côncavo, tá? Então, assim. Ignorem a presença dela. E eu vou aplicando ele mais aqui, ó. Pra cima, tá vendo? Deixa já bem esfumadinho. Com o pincel menor, vou vir na palheta da Too Faced. E pegar esse tom aqui mais escuro. Um tom, assim, de berinjela. E o pincel é o Y17, da Seven Colors. E vou começar, ó. Aplicando ele aqui no canto externo. Concentrando mesmo. A pessoa tá dando batidinhas. E depois eu vou levando aqui pro meu côncavo também. Tá vendo que primeiro eu nem tô me preocupando em deixar esfumado. Só tô concentrando o produto, fazendo esse Czinho, ó, aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, antes de esfumar. Tá vendo que eu tô levando esse esfumado aqui pra cima. Pro ponto alto. Um pouquinho depois, na verdade, do ponto alto da minha sobrancelha. E não tô trazendo aqui até o côncavo. Até o canto interno, na verdade. Limpei o pincel aqui numa toalhinha. E agora, sem pegar mais produto, eu venho começando a esfumar. Vou pegar aquele primeiro tom pra ajudar aqui, ó, no esfumando. Com o dedo, vou pegar esse tom aqui, ó, de rosa. E já vou começar a aplicar aqui na pálpebra. Antes de finalizar ali o canto externo. Só porque eu quero essa parte mais clarinha. Então, ó, com o dedo mesmo, eu venho aplicando. Repara que eu deixo um pouquinho do cantinho interno sem nada. Essa foi uma paleta que eu fiquei com medo, né? Porque ela é cara, mas, nossa, valeu super a pena, gente. Ela é muito linda, dá pra fazer muitas maquiagens com ela. Vou voltar agora aqui nesse tomzinho mais claro da paleta da Rica de Marré. Pra aplicar aqui no canto interno. Pra dar uma escurecida aqui, ó, vou pegar o tom de preto da paleta. Vou tentar não aplicar muito. Começo aqui, ó, bem rente aos cílios. Levemente vou subindo. Sem subir muito, não quero que invada muito, não. Volto com um pouco do rosa pra deixar bem esfumadinho. Fiz um delineadinho aqui, não mostrei porque eu roubei. Confesso, não lembrei de nenhum delineador novo que eu tenho aqui, assim, de lançamento. Então, eu usei a caneta da Dylos, que é uma caneta mais velha, a Cat. Mas é muito boa, então eu fiz um delineadinho que eu achei que iria combinar. E fazia muito tempo que eu não usava delineado. Mas pra complementar essa maquiagem, eu vou pegar um pouquinho de glitter. Esse aqui é da Julia Peixoto. Juliana Peixoto. Ju Peixoto. Pra Face Beautiful. Esse aqui é na cor Egito, que tem um tom assim, ó, rosado, que vai combinar bem com essa maquiagem. E eu vou pegar a colinha da Bruna Tavares. Amo essa colinha. Vou pegar aqui, ó, na tampinha do glitter. Vou botar uma gotinha só, porque eu não quero muito glitter. Tô pegando aqui um pouco de glitter, colocando na tampinha. E agora, só misturar. Ah, quase caiu. Gente, mistura pra fazer aquela laminha. O pincel é um pincelzinho de esfumar um pouquinho menor. É o 5 da mais vaidosa. E aí, ó, focado aqui, mas no meio, eu vou aplicando levemente esse glitter. Não quero que fique bem glitterinado. Por isso que eu falei que eu não ia pegar muito glitter, tá? É só mesmo pra dar um tchanzinho assim a mais e mostrar pra vocês esse produto, que é um glitter bem bonito. E por isso não teve problema aplicar o delineador antes, tá? Porque não é muito, não. Eu estava aqui pleníssima achando que tava gravando e não tinha apertado o play, gente. Socorro! Ai, que burra! Dá zero pra ela! Apliquei esses postiços, né? Já fiz esse lado aqui do olho. E eu apliquei agora, eu tava aplicando aqui, esse lápis, o Repifan da Visela. Eu tava falando o quanto que eu gosto dele. Agora voltou com tudo, né? Esses tons mais coloridos. E aqui, ó, só tô finalizando. Gente, eu jurava que tava gravando. Aí, do nada, a câmera parou de funcionar. Eu falei, ué, é porque ela não tava gravando. E quando ela não tá gravando, ela desliga, sabe? Ai, meu pai do céu. Com o mesmo pincel, eu vou pegar esse tonzinho e dar uma esfumadinha aqui embaixo. E agora, eu volto com esse tom mais escuro, pra deixar bem escurinho aqui. Máscaras pra cílios, alongamento da Tural, da Dylos. Eu gosto muito das quatro? São quatro máscaras? Sei que tem duas, assim, que eu uso mais. Uma é essa, e a outra, se não me engano, é a roxinha. Às vezes, eu misturo as duas, uso só uma ou só a outra. Hoje, eu vou usar só essa daqui. Nos lábios, eu vou aplicar o cor 06, do Lip Comfort, da Adrid. Ele é um batom bem confortável mesmo. E tem as cores bem bonitas. E foi assim que ficou a maquiagem. Me conta o que vocês acharam. Me conta se você já testou algum desses produtos, como que se comportou na sua pele. Eu amo demais todos eles. E é isso, até o próximo vídeo. Super beijo. Tchau.